Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área. Eu estou aqui no canal do Lucas App e o nome do som é Liberdade. É, mano, Santa Catarina na cena, hein? Salve, salve, Lucas App. No final do vídeo a gente vai trocar aquela ideia rápida, beleza? Te convido a ficar aí até o final do som pra gente trocar aquela ideia porque essa música do Lucas App é uma continuação de um outro som dele, de um outro trabalho dele, mano. É muito interessante que os artistas hoje estão fazendo esse lance, né, mano? Onde lança um som, né, um clipe, uma música e a continuação com outro clipe, com outra música. Eu acho isso muito legal, na cena do funk, do rap, do trap, a rapaziada está fazendo muito isso, beleza? Fone no ouvido, play! Rafa Filmes! Lucas App! Lucas App! Liberdade! Bora, Thay! Rafa Filmes! O que que você quer, que você quer, que você quer que você tenha... Eu homem a lado, que as lembranças me aqueçam em dia solitário Sou um vagabundo romântico, o espelho reflete nossa pureza semântica Nos vê firme e forte, sem medo do amanhã Que toda a sinceridade traga mais esperança Vou te reencontrar pra poder te tocar Só ter fé no amor, sem medo da dor, que a distância vai criar Eu vou te reencontrar pra poder te tocar É só ter fé no amor, sem medo da dor, que a distância vai criar Daqui de cima eu vejo nós, ela é o motivo dos sinais Última lágrima que escorre e deixo tocar o chão E com as gotas desse choro, mato a sede do meu coração Partidas doem como um tiro sem razão E hoje a raiva vira vida em mim, a própria inspiração Pra contenção, há dias que a família me liga Tantas noites sem dormir, que me assalda de gritar E tudo que eu tenho feito é correr em busca dos sonhos E os espinhos que pregam no peito é dar corrida em busca do trono O erro não está em sonho é demasiado É realizar o único sonho e sentir-se realizado Ficar parado ao tempo, matar a cada segundo Cada grão da ampulheta é um passo pro submundo Corrar Eu vou te encontrar, pra poder te tocar É só ter fé no amor, sem medo da dor, que a distância vai criar Canta muito, mano Que trabalho bonito, mano É só ter fé no amor, sem medo da dor, que a distância vai criar É, mano, tá aí Lucas Zap, liberdade é o nome do som, tá postado aqui no canal do Lucas Zap, né, mano Canta muito o Lucas, né Que voz bonita, que voz agradável Afinadíssimo o Lucas, mano Um excelente cantor Com certeza esse som aqui vai pra minha playlist, mano E aquilo que eu sempre falo, a música é sentimento, né, mano A música é emoção E isso o Lucas conseguiu passar pra mim Nesse som dele, que se chama Liberdade Eu quero pegar dois trechos aqui da letra do Lucas Que chamou muito a minha atenção E por sinal foram dois trechos no final da música Foi quando ele disse Muito legal e muito forte esse texto E ele continua Corra, o erro não está em sonhar demasiado É realizar o único sonho E sentir-se realizado Concordo Ficar parado Ao tempo mata cada segundo Cada grão da ampulheta É um passo pro submundo Corra Então tá aí, mano Que Deus abençoe o Lucas Zap Vou acompanhar mais de perto o trabalho dele E como eu disse anteriormente Música é emoção, mano Música é sentimento, né, mano Mas essa música me transmitiu Algo muito legal Me transmitiu uma emoção gostosa, né, mano É uma música agradável, né, mano Então tá aí, né, mano Eu vou deixar aqui na descrição O link do outro trabalho do Lucas Que se chama Tudo Vai Passar Que é importantíssimo Você escutar aquele trabalho Principalmente você que está passando por ansiedade Talvez a música dele possa te ajudar, beleza? Então tá aí, mano Que Deus abençoe o Lucas E todos os envolvidos nesse projeto Estamos juntos Um abraço É nóis